Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Jasso, aqui é o... Crispim Movies Bruno Crispim Enfim, aí tem um canal no YouTube Crispim Movies Ele traz conteúdo automobilístico, como essa joia aqui atrás, né? Fusca 68, né? Isso, ano 68 E vocês podem ver, meu, muito baixo Um pouquinho só, um pouquinho A gente pegou aqui o pôr do sol, aqui, perto de casa Perfeito, hein? Nossa, pau Meu, a gente fez cada cena, não foi, Bruno? Cada cena, cada imagem que vai ficar na memória pra sempre Não esqueça Então, o que a gente pode falar hoje? Vou falar um pouco do Fusca 68, né? Eu vou falar um pouco do Fusca 69, né? Então, esse Fusca aqui tem quanto tempo que você está com ele? Vai fazer um ano. Um ano? Um ano. Ele tinha um Fusca que ano que era? 8-1, né? Isso, eu tinha um Fusca 8-1 e eu acabei rifando ano passado. Que é esse que está um vídeo atrás desse aqui há muito tempo. Isso, exato. Que eu dirigi pela primeira vez, que era do Bruno, né? Bom, o que você fez nesse Fusca para poder baixar? Certo, vamos começar aqui rapidinho. Primeiro, quando eu peguei esse Fusca, inicialmente era para melhorar primeiro a estrutura, né? Sim. Foi trocado caixa de ar, pés de coluna, foi trocado uma porta. Obrigado, valeu, 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 valeu. Só Andam, 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 Andam... Um objetivo primeiro era cuidar da estrutura. Então, foi trocado caixa de ar, pés de coluna. Uma porta foi trocada, alinhadas as portas. Aí, beleza, tudo bem. Aí mexendo, Fusca é assim Você vai mexendo, você acha Então tem uma época do serviço que eu falei Não, tá bom, é isso que eu quero Se não, se eu fosse fazer mais alguma coisa Eu ia achar coisa, entendeu? E assim nunca ia terminar o carro, né? Depois que eu fiz a parte de estrutura Eu fiz a elétrica A elétrica que ficou top Eu vou deixar algumas fotos aqui Como que era o porta-malas dele Tinha dois arrombos Vou deixar as fotos aqui aparecendo E como ficou, tá galera? Inclusive eu vou deixar aqui nas imagens agora Que o Jato vai filmar Terminada a elétrica Eu fiz a parte de suspensão O que eu tô usando de suspensão nesse Fusca? A suspensão dianteira Ela foi encurtada 8cm cada lado Eu tô usando manga de eixo deslocada Catraca mexicana Aí também eu tô usando pneu perfil baixo 165,50 E na parte da traseira Eu tô usando o drop E o facão regulável E ele está nessa altura Que eu tô acostumado a andar É basicamente isso, pessoal O carro é um carro simples É simples e objetivo Eu digo para as pessoas, né? E basicamente foi isso, Jato Mano, deixa eu te perguntar Quais são os próximos planos? Cara, na verdade são tantos, né? Sim Mas a parte do projeto mesmo Eu creio que eu já terminei Agora o que vier é mais luxo Sim Eu sonho em colocar uma roda de liga, né? Aham Quem sabe futuramente a gente é abençoado e a gente coloque Mas agora esse carro eu só quero rodar com ele Então você praticamente já finalizou o que você queria fazer Isso, exatamente Perfeito, mano É, só não dá para baixar mais porque aí vai... É, se eu baixar mais aqui... Não anda, mano Estrava o carro Aqui tá no... Meu, tá no limite Não, dá para baixar mais Mas não tem como anda Sério Sério Vocês vão ver aqui na filmagem A dianteira como é que tá Isso E a dianteira ela baixa mais, hein? Então É que eu tô usando as mangas As mangas já baixam automaticamente E não tem um curso É, eu só tô... Eu só baixei um pouquinho lá com a traca mexicana Mas se eu quiser zerar Com o carro no chão, zero Caramba E vem cá, deixa eu te perguntar É... E se chamar no negócio aqui agora Como é que fica? Ah, cara É assim Eu montei o carro Eu quero curtir um pouco, né? Sim Esse carro Então eu quero ir para encontro Esse ano tem BGT É verdade, hein? Gostaria muito de ir com ele, né? Mas vamos ver como vai ser até lá É... Se Deus abençoar Deus dá... Dê saúde aí Disposição E a gente vai tá colando E se a gente for A gente vai trazer pra vocês Aqui no canal do Jaço E no meu canal também Fechou Lembrando que tá aqui embaixo, tá? Se quiser conhecer mais um pouco do Bruno Isso, tudo na descrição Ajuda ele aqui, mano Tudo que ele fez Meu, de onde você comprou esse carro? Eu busquei esse carro lá em Bauru Bauru Rodei 300km Meu, o Bruno mandou uma imagem Olha, encontrei o Fusca Tô indo lá buscar Mano O cara tirou o dia inteiro pra viajar Eu e o Fusca pessoalmente já trazendo a hora, mano Então assim, cara Eu rodei 300km E tipo Ir para não trazer Foi meu osso, né? É verdade E eu fiquei assim Animado Porque a documentação tava ok Então essa parte me animou E eu decidi Abraçar esse projeto E tá aí, mano Só conti Meu, e ele tava perfeito também Tava inteiro Sim, exatamente Você não encontrava o outro 68, né? Você não encontrava o estado que ele tava Meu É Se você quiser ver Entra no canal dele Ele mostra toda a saga que ele foi pra buscar Tem tudo, tem tudo Comprar, trazer, andando, velho Não trouxe em cima de guincho Trouxe andando De Bauru pra cá Exato Foi o teste Pra passar mesmo E passou E tá aí hoje Tá aí desse jeito Desfilando Daquele jeito Espero que vocês Tenham curtido A história minha Com esse fusca aqui As imagens que Ficaram Não vou falar aqui O palavrão, né? Mas ficou Ficou da hora, hein? Da hora demais, pessoal Mano Basicamente é isso Já Mas é isso, galera Fica com as imagens aqui do Sujeira Sujeira 68 Tamo junto Tchau Desse fusca A história O que ele fez até hoje Fala galera Beleza Aqui quem fala é o Jason Não sei, mano Tô com esse canal aqui parado Tempo atrás Eu postei um vídeo Diregindo o fusca Pela primeira vez, né? É o antigo fusca Que eu não queria Que ele era? É oito um Cascudo Ano oito um Que Vamos dizer assim Ele foi Eu queria falar Que foi Que se foi Mas depois Leio o outro É que foi empado E tal Vai, vai Bom E também coloquei O pneu Um É Um meia Eu tô falando muito É Eu tenho que cortar Pode falar Beleza Calma Esquisado Beleza 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 Obrigado.